Anyone and everybody can have a fierce heart Don't touch, don't touch, don't touch Just walk on the runway, just walk on the runway Baby, pose and pose and pose Eu disse um, eu disse, eu disse dois, eu disse Eu disse três, me segura essa pose para mim Palmas, meu povo, energia! Energia, energia! Vamos lá, fica aqui um do lado, outro do outro Vamos lá, o povo vai decidir Fica aqui, bicho, tu fica bem aqui, tá? Palmas para Nando Palmas para Queen Beiro Aclamada, querida Palmas para essas bichas Segunda dupla